Matéria Camila, eu quero matéria e a minha amiga telespectadora também, meu amigo também, tá sentado aí acompanhando o programa, o senhor quer informação, não quer? Começamos assim, violência, um homem de 49 anos foi morto a facadas dentro de casa no conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão. É na capital, é no interior, é olho no olho, é bronca na tela. Na noite desta terça-feira, a rotina dos moradores aqui da rua José Manuel Xavier da Silva, no conjunto Eduardo Gomes, no grande Rosa Elze, na cidade de São Cristóvão, foi quebrada com a informação de que houve um assassinato na casa de número 813, justamente aqui nesta casa. Um homem foi barbaramente assassinado a facadas. Há informação que o homem sempre frequentava essa casa e que era amigo do proprietário. Viam tomar café, conversavam, ficavam aí nessa residência, mas a informação passada pela polícia, a informação que a polícia obteve no local, a rádio patrulha, foi a primeira unidade policial ao chegar ao local, obteve a informação de que a vítima, Agnaldo, era assim conhecida a vítima, teria sido esfaqueada por dois homens encapuzados que chegaram aqui em uma motocicleta. Esta foi a informação passada pela polícia no local do crime. A vítima é identificada como José Agnaldo dos Santos Bonfim, 49 anos de idade. Aqui os vizinhos preferem não falar porque eles dizem que não sabem de nada. Esse homem chegava aqui, entrava e lá dentro ninguém sabia o que acontecia. Ontem, eles ficaram sabendo porque houve um homicídio e isso aqui ficou uma movimentação incrível de curiosos, da polícia militar, o IML chegou depois, polícia técnica e o DHPP que vai investigar. Algumas pessoas já foram chamadas para depor neste crime que aconteceu ontem por volta das 20 horas aqui no Grande Rosa Elce. É mais um caso para a polícia desvendar. Quem matou Agnaldo? Por que matou? Quem são esses dois homens encapuzados que chegaram de motocicleta, invadiram uma casa e mataram um Agnaldo? São respostas que a polícia está querendo e, claro, vai adquiri-las no decorrer das investigações. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem Douglas Magalhães Se isso não for uma guerra, eu não sei o que é não, viu, comandante Unes? Sem dúvida, Cláudio. E é a colocação que você sempre vem fazendo, né? Essas questões em que as pessoas deixaram, o crime deixou de ser cometido em via pública para a invasão do domicílio. Isso é muito mais grave do que nós possamos imaginar. Porque isso demonstra de que não há segurança nem mesmo dentro das residências. Precisa-se, mais do que nunca, compreender, Cláudio, e traçar uma meta, um plano estratégico para atender a esse tipo de violência. Para que se possa ser reduzida. O porquê a violência, ela saiu das ruas e está praticamente dentro das residências. Isso, volto a dizer, é gravíssimo. Você combater o crime, meu amigo, depois que o crime aconteceu, comandante Unes, fechar as portas depois que o ladrão entrou, o exemplo está aqui do nosso lado, na Bahia. E algo idêntico está acontecendo dentro do estado de Sergipe. As pessoas não estão entendendo, estão dando espaço para a criminalidade, para as facções criminosas. As mortes estão acontecendo dia a dia. Depois que se ocupou o território, eu assino a guerra. Esse é um entendimento simples de quem não conhece nada. Depois que eu ocupo um território, para você me tirar de lá, vai ser muito mais difícil. Eu estou equivocado, comandante? Está corretíssimo, Cláudio. Porque a logística, a comunicação vai estar estruturada, vai estar em pleno funcionamento. Para se ganhar qualquer guerra no mundo, você primeiro precisa retirar a logística dele. Segundo momento é trabalhar nas comunicações. Sem logística e sem comunicação, nenhuma guerra terá sucesso. A linguagem aqui é simples, para o homem simples entender o que está acontecendo. Vamos à frente, comandante Unes. Vamos lá. É de ponta a ponta. 1h31 agora em Aracaju. Sergipe, você falando conosco no arroba tolerância0, underline oficial. É o programa do povão.